Dia 18, Deus dá incondicionalmente, Deus é luz, dia desfavorável para todos os signos, otimismo e confiança estarão em alta, promovendo lideranças, bom senso e discernimento. Então, nada de briga, é isso que quer dizer o dia de hoje. Faça um escaldapé com pinho, eucalipto e hibisco, para promover boas decisões. Gente, vocês não sabem o que é um escaldapé desse. Hoje temos o sete, que nos traz análise, investigação, lógica, misticismo, dia de rezar, né? Dia de rezar. O aroma de hoje é camomila, o anjo é o meia sete, que é o aiel, Deus, alegria dos filhos dos homens. Horário das 22 às 22h20, o salmo é o 36, o cristal é quartzo limpo, o banho é erva doce. Hoje é dia do pintor, do estivador e do médico. Ei, santo do dia, São Lucas, evangelista, Deus da misericórdia. Curiosidade, grande feira anual dos chifres da Inglaterra, símbolo de fertilidade dos antigos cultos celtas. É muito legal vocês saberem isso. Coloque em sua casa um aromatizador de ambientes para purificá-la. Decreto, eu sou o recebimento das bênçãos divinas. Receber, receber, receber. Beijinho.